No dia 13 de novembro de 1802, em França, aconteceu algo muito especial. Olha, António, o nosso filho já nasceu. Graças a Deus, como ele é bonito. Que nome lhe vamos dar? Vai chamar-se Jean Gaillac. Concorda, Joana? Os anos foram passando. Até que num domingo, a mãe disse. Queridos filhos, portem-se muito bem na missa. Está bem? Sim, mamá. No caminho para a igreja, um menino chamou a mãe de Jean Gaillac. Senhora, tenho fome. Pode-me dar-me alguma coisa, por favor? Claro, aqui está. É o suficiente para três pães. Obrigado. Quando a criança pobre se afastou, a mãe de Jean Gaillac disse às filhas. Estão a ver tantos meninos pobres, sem nada para comer. Quando chegarem à igreja, não se esqueçam de agradecer a Deus por tantas coisas boas que nós temos. Certo. Quando entraram na igreja, logo disseram. Obrigado, Jesus, por tudo. Desde criança, Jean Gaillac sempre gostava de ajudar os pobrezinhos. Num dia de muito frio, deu o seu casaco e os sapatos a um menino pobre. Ao longo dos anos, Jean Gaillac continuou a ir à mesma igreja para fazer a mesma pergunta. Jesus, como posso ajudar as pessoas? Até que um dia encontrou um amigo, lá na igreja. Olá, menino. Como te chamas? Olá. O meu nome é Jean Gaillac. E o seu? O meu é Martinho. O que é que vieste fazer à igreja esta hora da noite? Vi rezar para Deus me ensinar como ajudar as pessoas. Bom, eu posso ajudar-te. Anda. Vem para casa e falamos pelo caminho. Pelo caminho, o Padre Martinho falou-lhe de Deus e de Jesus. Ao chegar a casa, despediram-se. Até amanhã, Padre Martinho. Obrigado. Ao longo de vários meses, encontraram-se todos os dias. Jean Gaillac prestava muita atenção a tudo o que o Padre Martinho ensinava. Sabes, Gaillac, se quiseres ser parecido com o nosso grande amigo Jesus, também deves ajudar as pessoas. O tempo foi passando e, aos 14 anos, decidiu ser farmacêntico para poder ajudar a sua família. Mas a voz de Deus foi mais forte, acabando por desistir. Mãe, já decidi. Quero ser padre. Muito bem, filho. Se é isso que tu queres, segue a tua vocação. Encontrada a sua vocação, foi visitar o seu amigo Padre Martinho, para lhe contar a grande novidade. Querido amigo Martinho, já decidi. Quero ser padre, para poder ajudar ainda mais as pessoas. Foi para o seminário. Durante oito anos, lá estudou e rezou. Aos 24 anos, foi ordenado padre. Agora sim, ajudarei mais as pessoas. O Padre Jean Gaillac começou logo a ajudar os outros, trabalhando com o professor no seminário. Depois, e ainda com 26 anos, pediram-lhe para ir substituir o padre que era capolão no hospital e que tinha adolecido. Ao falar com os doentes no hospital, ajudava-lhes a descobrir o grande amor de Deus por todas as pessoas. E foi assim, que no hospital, nas visitas aos doentes, que ele tanto amava, encontrou uma nova missão. Ajudar as raparigas sem proteção e sem abrigo que também por lá passavam. Com a ajuda de dois grandes amigos, que se chamavam Eugênio e Apoloni. O Padre Jean Gaillac mandou fazer uma casa para receber essas raparigas que andavam pelas ruas de Béziers, em França. Com o apoio de muita gente, entre elas a Mersenja, Jean Gaillac ajudou muitas pessoas pobres a terem vida, sendo assim parecido com Jesus. Porque o Padre Jean Gaillac foi muito amigo de Jesus e ajudou crianças, jovens e pessoas mais crescidas a serem felizes, também nós dois dizemos. Obrigado, Padre Jean Gaillac. Padre Jean Gaillac. Padre Jean Gaillac. Padre Jean Gaillac. Menino simples, de bom coração Descobriu que só ajudando os outros Amava como Jesus amou É família, natureza e amigos A resposta para abrir-nos ao que dava A igreja de Deus Deus escondeu a tudo aquilo que ele perguntava E seu nome era Jangaiate Menino simples, de bom coração Descobriu que só ajudando os outros Amava como Jesus amou Para a vida, para que tenha vida Foi o tema que sempre lhe deixei O mundo me disse Que nasceras França, como eu disse É terra de França E seu nome era Jangaiate Menino simples, de bom coração Descobriu que só ajudando os outros Amava como Jesus amou E seu nome é Jangaiate Menino simples, de bom coração Descobriu que só ajudando os outros Amava como Jesus amou 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 Obrigado.